Olá pessoal, tá começando mais um Minas Rural e no programa de hoje você vai ver. Estão abertas as inscrições para o 13º concurso estadual do Queijo Minas Artesanal, um desfile de sabores que mineiro e o mundo inteiro adora. Turismo Rural em Foco, a Secretaria de Cultura e Turismo e a IMATER firmam um acordo de cooperação técnica para desenvolver o turismo de base comunitária do estado. E na receita tem sorvete caseira, friozinho tá se dissipando e no calor nada melhor do que a leveza e a refrescância de sorvete caseira. Quem não gosta de queijo, bom mineiro não é? Brincadeira à parte, estão abertas as inscrições para o 13º concurso estadual do Queijo Minas Artesanal, o famoso QMA. O concurso é uma realização do governo de Minas, por meio da IMATER, que é vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura. E esse ano o regulamento tem uma novidade, é a realização das etapas regional e estadual de julgamento no mesmo dia e local. A medida é em função da pandemia da Covid-19, que impôs algumas restrições na realização dos concursos regionais, como explica a coordenadora do Queijo Minas Artesanal da IMATER, Maria Ednice Soares. O concurso do Queijo Minas Artesanal, ele tem como principal objetivo, de estar promovendo a divulgação desse produto, a valorização desse produto que é tão importante para Minas, e com isso também incentivando os produtores a se legalizarem no serviço de inspeção, e com isso garantindo uma qualidade sanitária para esse produto. O concurso, ele tem como principal objetivo também, está demonstrando as regiões caracterizadas do Estado, que só pode participar produtores que estejam legalizados dentro das regiões caracterizadas do Estado, tanto no IMA como no Serviço de Inspeção Municipal ou Regional, e também os produtores legalizados fora das regiões caracterizadas, mas dentro do Estado de Minas Gerais, no IMA. Esse ano, devido à pandemia, nós não conseguimos ter as etapas regionais. O principal objetivo das etapas regionais é estar fazendo uma pré-seleção desses produtores, classificando uma média de cinco produtores por região, para que esses produtores possam participar do concurso estadual. Esse ano, nós iremos realizar as duas etapas conjuntamente. Nós iremos realizar, no período da manhã, a etapa regional, com o principal objetivo também de não perder esse vínculo de estar divulgando também quais seriam os vencedores desses queijos por região. E à tarde, a gente vai estar fazendo a etapa estadual com os classificados dessa primeira etapa regional. O evento acontecerá dia 6 de outubro, das nove da manhã às cinco da tarde. Esse ano, nós teremos a parceria do SENAC. Então, o evento será realizado no SENAC durante o dia 6 de outubro. Os produtores têm até o dia 17 de setembro para fazer a inscrição no concurso. Podem participar produtores de queijo Minas Artesanal das tradicionais micro-regiões produtoras, que são Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Serra do Salitre, Serras da Ibitipoca, Serro e Triângulo Mineiro. E podem participar também produtores de QMA de regiões que ainda não foram caracterizadas. Mas as queijarias precisam estar legalizadas junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. E ao Serviço de Inspeção Municipal ou ainda ao Consórcio Regional de Inspeção. Todos os detalhes do regulamento estão disponíveis no site www.emater.mg.gov.br. O julgamento, como adiantou a Maria Diniz, é no dia 6 de outubro, sempre com um timaço de jurados super qualificados. E os vencedores serão conhecidos num evento online no dia 14 de outubro, com uma transmissão ao vivo pelo canal do YouTube aqui do programa Minas Rural. Não vai perder, tá? E não custa lembrar também que tem uma dobradinha rolando. Uma dobradinha das boas. Estão abertas também as inscrições do concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais. Os produtores interessados devem preencher a ficha de inscrição e entregar as amostras concorrentes nos escritórios locais da Emater até o dia 10 de setembro. Podem concorrer produtores dos municípios mineiros com amostras de café arábica, tipo 2 para melhor, colhidas esse ano. A solenidade de encerramento da premiação vai ser em dezembro. O regulamento do concurso também está disponível no site www.emater.mg.gov.br. A participação dos dois concursos, do queijo e do café, é gratuita. E hoje a gente tem dica técnica para responder a dúvida do telespectador aqui do Minas Rural, Roberto Dias Pinheiro. Ele conta que coleciona trepadeiras e está com probleminha na sua sapatinho de judia. E a planta está definhando, as folhas ficam ressecadas nas pontas, elas amarelam e acabam caindo. Vamos ver aí a mensagem que ele mandou para a gente lá no nosso canal do YouTube. Ele disse que não sabe se deve aguar mais, se está faltando é sol. Calma, Sr. Roberto, isso é assunto para o coordenador técnico da Emater, Georgetown, da Silveira, que vai te dar aí um passo a passo para recuperar a sua plantinha. Anota aí se você também tem trepadeiras que você pode aproveitar essa dica em casa. A gente vai passar algumas dicas para o senhor aqui, tentando ajudá-lo na recuperação dessas plantas. Então a primeira questão, ela está relacionada à nutrição. Então é importante que nesse momento, agora, o senhor coloque aí, pelo menos 10 quilos por planta de um composto orgânico ou de um condicionador de solo. Então é importante que ele esteja decomposto. Esse material não pode estar cru, né? Então o senhor não pode colocar aí esterco de galinha, cama de frango que esteja cru. Ele tem que estar curtido ou pegue esses produtos compostados, né? Ou condicionador de solo que o senhor consegue adquirir aí em qualquer loja aí do ramo. A outra questão, ela está relacionada à irrigação. Então é importante saber como que é feita essa irrigação, se ela é feita periodicamente ou se ela não está sendo exagerada ou se está colocando pouca água. Então em linhas gerais, eu não sei a idade da planta, mas uma planta jovem é pelo menos aí uns 5 litros de água por dia. À medida que essa planta vai crescendo, né? Dependendo do espaço que ela ocupa. Então aí a gente tem, e da época do ano também, né? Então a gente tem uma quantidade de água maior que ela vai consumir. Então chegando aí numa fase adulta, em torno de 40 litros de água por dia que ela pode estar consumindo. O ideal é que o senhor não faça essa irrigação diariamente. Então o senhor pode, como ela é uma planta perene, ela tem um sistema radicular mais profundo, então o senhor pode estar espaçando essa irrigação, né? Fazendo ela aí de dois em dois dias, principalmente agora num período mais frio. E num período de temperaturas mais altas, né? No verão, por exemplo, o senhor pode estar fazendo essa irrigação aí a cada irrigando um dia e saltando outro dia. A outra questão está relacionada ao local. Se for muito sombreado, é importante que essa é uma planta de luminosidade plena. Então você tem que colocar essa planta de tal forma que ela pegue luz o dia todo. Como o senhor falou que está lá em Alpinópolis, Alpinópolis é um município frio, principalmente nessa época agora. Então é importante verificar se não há nenhum problema relacionado a esse período mais frio. Se as temperaturas não caíram aí abaixo de 10 graus, isso pode estar provocando também essa questão aí de amarelecimento dessas folhas e queda dessas folhas. E o anteparo, né? Então, como ela tem um crescimento prostrado, então é necessário que tenha um suporte, que é um anteparo, o caramachão, não pode ser de metal. Principalmente as brotações mais novas, elas são afetadas aí pela temperatura mais alta do metal. Então é importante que sejam materiais que não tenham essa indução do calor. Então, por exemplo, madeira, que não vai ter esse problema. E, no mais, qualquer dúvida, é importante que o senhor procure aí no escritório da EMATER ou mesmo no nosso plantão técnico. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas fica comigo. No próximo bloco, a gente vai viajar pelo universo do turismo rural. A Secretaria de Cultura e Turismo e EMATER firmaram um acordo de cooperação técnica para desenvolver o turismo de base comunitária aqui no Estado. É no minutinho. Minas Gerais é terra hospitaleira cheia de atrativos culturais, históricos, naturais e de uma gastronomia que é incomparável. Para fomentar o turismo de base comunitária, aquele que nos leva para conhecer o melhor do cotidiano, das tradições mineiras, foi assinado um acordo de cooperação técnica entre a EMATER e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo na última quinta-feira em Araxá. O objetivo é justamente estimular a atividade turística em Minas Gerais com destaque para o turismo rural. Através do acordo, vai ser possível criar condições para o desenvolvimento desse tipo de turismo, com capacitação para agricultores familiares, sempre pensando na ampliação da geração de emprego e renda, melhorando a qualidade de vida no meio rural. Entre as ações previstas estão a identificação de potencialidades regionais e apoio à comercialização de produtos locais junto aos visitantes, além da elaboração de roteiros em segmentos específicos, como turismo rural, de base comunitária, de experiência, de aventura, ecoturismo. Você quer viajar com a gente um pouquinho mais nesse universo do turismo rural? No turismo mineiro, a gente vai rever agora um documentário técnico produzido pela Imater ainda antes da pandemia, com belíssimas imagens e histórias. Minas Gerais, a tradição nossa é muito do ambiente rural. E as pessoas foram mudando para os grandes centros, foram perdendo esse vínculo com essas pequenas comunidades rurais. E nós temos muitas comunidades rurais que cada dia são redescobertas nessa sensibilidade que hoje o público tem para as questões ambientais. Ainda existe muito patrimônio natural a ser descoberto, a ser trabalhado e visitado. É um turismo de vivência, de experimentação, onde o turista vem para cá e ele mergulha nesse ambiente e com respeito e consciente de que ele está aqui para agregar, para trocar, mas não querendo mudar esse ambiente que ele achou que é bem rural, bem singelo, pequeno, uma coisa simples. E o que preconiza nesse turismo de base comunitária é que os moradores têm que prestar o serviço, eles é que têm que fazer acontecer o turismo. Os gestores dos empreendimentos, os donos, são as pessoas que residem na comunidade, são os prestadores de serviço, são os guias, são as pessoas que vão produzir, os agricultores familiares produzindo lá o seu frango, as quitandas, os doces. O atendimento é mais próximo desse turista, ele se sente mais em casa. Eu sou a Aparecida Souza Ribeiro, nascida numa comunidade pertinho de São Gonçalo, Capivari. Aí, em 1984, a gente veio para aqui, que a gente montou um bar. Aí o turismo estava começando a chegar a São Gonçalo. Aí foi formando mais pousadas, os comércios, os bares foram aumentando. A gente tem ainda os panfletos, né, que você dá boas-vindas ao turismo que vem, mas que respeite os costumes do lugar, porque é um lugar bem pacato, pequeno, as pessoas muito simples. Aí a gente pede para não ter o som automotivo, né, porque incomoda. Porque o turismo que vem aqui, ele vem para descansar, ele vem para curtir. E o que nós temos para oferecer é a natureza, é o cantar dos passarinhos, as cachoeiras. Quando a gente chega no município, normalmente é feito um diagnóstico. E se nesse diagnóstico foi evidenciado que o turismo é um negócio, aí nós vamos lá na agricultura e na transformação dos produtos para ver até onde que a gente pode ajudar a transformar esse produto para que ele possa chegar nesse mercado turístico. Os moradores aqui da comunidade Baú, a maioria, né, são agricultores familiares. Então ali eles plantam uma roça de milho, de feijão, alguns ainda plantam um pouco de arroz, criam pequenos animais, né, o frango, que além de alimentar a família, eles hoje estão criando para vender o excedente para os eventos que também são gerados em função do turismo rural aqui na região. Então tem um festival de galinhas caipiras que acontece todo ano no feriado de finados no distrito de São Gonçalo, onde há um consumo considerável de galinhas. E essa carne, né, ela é adquirida dos agricultores familiares, que já se organizaram para produzir e comercializar nessa época. A região diamantina, pela facilidade, o fluxo de turistas que já existe, foi fácil começar a avançar com os agricultores, com as mulheres da região, com essas questões ligadas à gastronomia, a produzir alimentos para disponibilizar nos restaurantes, trabalhar o artesanato com uma identidade forte, com uma qualidade melhor, que ele seja um artesanato que ele mostre para o turista que ele tem raiz ali, vínculo, que ele é diferente do artesanato de um outro lugar. E esse artesanato também, a gente vê que a grande saída do artesanato é um vínculo muito forte com o turismo. A associação começou ali no campo de jogo. Tinha dia que estava chovendo, aí tinha que segurar o guarda-chuva para poder a gente ficar só escrevendo. Porque não tinha lugar para a gente reunir, né? Mas agora, graças a Deus, tem uma casinha para nós reunir. E aí nós achamos um rosto tão lindo, que parece com a gente. Eu falei, uai, não, daqui parece comigo. Outra falou, não, parece comigo. Aí nós estamos só desenhando, fazendo só desenho de rosto. E também a gente tem o pensamento de não perder a cultura deles, né? Como eles buscam desenhos que tem na comunidade, referências da comunidade, como uma flor, uma árvore, uma casazinha. A gente busca essas referências, mas na internet, em relação com a nossa comunidade. A gente está buscando trabalhar para desenvolver a comunidade. Que nem hoje a gente busca divulgar nossos produtos, redes sociais. Até mesmo os jovens já estão buscando a alternativa de comercializar o produto que eles produzem aqui. Então eu acho que os jovens, eles vão valorizar esse produto de uma forma, usando mais a tecnologia. Por isso que a tecnologia chegou na comunidade, é algo positivo nessa questão. Em determinadas épocas do ano, vem bastante turistas aqui conhecer um pouco do trabalho, como tem um riozinho aí, que tem algumas cachoeiras. Hoje em dia os turistas vêm bastante aqui, sempre final de semana prolongado assim, né? Porque tem feriado, sempre eles vêm para as cachoeiras, escorregam para aí afora. E passa aqui na associação também, a gente vende alguns artesanatos. No interior, e principalmente em Minas Gerais, o turismo de base comunitária vem crescendo. Nós temos as divisas com São Paulo, com Rio de Janeiro, e esse pessoal que está nos grandes centros, mesmo em Belo Horizonte, tem buscado muito esse tipo de turismo, mais hospitaleiro, mais próximo das nossas tradições, das nossas raízes, mais parecido com os nossos antepassados, que tinham uma convivência na ruralidade muito forte. Pessoal, todo que vem de fora, vem todo mundo aqui, que aluga a casa, que é a campa, tudo, vem tomar café, vem comprar para levar para tomar café em casa. Tudo que eu faço é no fogão de lenha. Eu faço bolo, biscoito, rosquinha, bolachinha, pão de queijo, brua de fubá. De todo canto do mundo vem gente aqui. O que eu posso oferecer, eu ofereço. E de bom coração, com muito amor, para receber quem vem aqui na minha casa. É muito bom trabalhar com turismo, conhecer pessoas diferentes. Você consegue chamar mais pessoas da comunidade para dar um trabalho, né? A renda maior que acontece hoje em São Gonçalo é do turismo. A gente gosta muito de estar conhecendo as pessoas, trocando ideias, conhecendo as coisas. Eu acho muito importante. Eu tenho certeza que depois de ver essas belas imagens, se conhecer um pouquinho mais das histórias que estão por trás desse turismo, essa gente acolhedora, você já deve estar pensando aí na sua próxima viagem pelo interior de Minas, né? Eu estou, claro, respeitando todos os protocolos de saúde. E a gente vai fazer um intervalo rapidinho agora, mas sai daí não, que no próximo bloco tem sorvete, eu garanto. A gente começa agora indo lá para Montes Claros, no norte de Minas. Por lá, os produtores precisaram se reinventar para superar as dificuldades impostas pela pandemia. Com o fechamento das feiras, principalmente lá no início da emergência de saúde, eles aderiram ao comércio online e organizaram um delivery. Hoje, esse é o carro-chefe das vendas que não param de crescer. De acordo com dados divulgados pela Associação Mineira dos Municípios em 2020, a cidade de Montes Claros é o principal polo da região norte do estado. Montes Claros é responsável por 4% do PIB, produto interno bruto, por 2,4% das exportações e por 3,6% dos empregos formais. O norte de Minas tem sua geração de renda concentrada no setor de serviços, seguida pela indústria e pela agropecuária. Lá, o casal Gilmar Pereira da Silva e Maria Sueli Santos Pereira da Silva investem na horticultura e na fruticultura. São mais de 20 tipos de hortaliças, entre alface, couve, brócolis, cebolinha, coentro. Entre as frutas produzidas estão o abacaxi, o limão, a banana e a mexerica poncã. Os produtos são comercializados na Central de Abastecimento de Montes Claros, CEA Norte e também por meio de programas institucionais como o PAA e o PNAE. Para Gilmar, participar desses programas é muito importante, pois sobra dinheiro até para investir na lavoura. Os programas aí têm ajudado a gente muito, o que influencia muito a gente também nesse mercado, que às vezes só o CEA Norte às vezes não suporta o fluxo de mercadorias. Então, como tem os programas PNAE e PAA, desafoga um pouco de lá, da feira do CEA Norte e é bom que a gente até agrega valor na nossa mercadoria lá na pedra, porque tira muito para estar fornecendo para os programas. Então, isso tem ajudado muito as famílias. Apesar das dificuldades, diante da pandemia, eles tiveram que se reinventar e com o auxílio da EMATER aderiram ao sistema de delivery. Hoje, são mais de 80 clientes cadastrados que recebem verduras, legumes e frutas fresquinhos direto da lavoura para sua mesa. A dificuldade que a gente encontrou no início foi na própria comercialização. As feiras livres foram suspensas no início e na feira da CEA Norte os produtos baixaram os valores. Então, a comercialização baixou bastante. Aí, nós sofremos muito para comercializar nossos produtos. A família do Gilmar e da Sueli hoje dedica a vida de comercialização na grande maioria através do delivery. No primeiro momento, eles tiveram muita dificuldade, muita resistência em aderir a esse novo sistema. No entanto, a comercialização deles através do delivery hoje é o carro-chefe da renda deles. Por outro lado, isso é extremamente positivo porque, além de eles terem incrementado a renda, eles também hoje já estão gerando novos postos de trabalho que vêm a somar para a comunidade. E chega a hora gostosa do programa. O friozinho está indo embora e no calor nada melhor do que a leveza de um sorvete caseiro para refrescar. 50 gramas de chocolate ralado, uma caixinha de leite condensado, que no caso seria 395 gramas, duas caixinhas de creme de leite, que seria 400 gramas, uma colher de sopa, que seria 20 gramas de emulsificante. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou Erika Michele e falo aqui da Escola de Culinária Arpia e hoje eu estou trazendo para vocês uma receita de um delicioso sorvete, tá? É uma receita que foi elaborada, exclusiva aqui da escola. É uma receita muito fácil, prática de fazer e é refrescante. Está chegando aí o nosso verão, então é uma receita muito prática de você fazer, tá? Aqui, olha só, eu vou estar adicionando o leite condensado, vou estar levando tudo na batedeira, tá? o leite condensado, o creme de leite e o emulsificante, tá? Agora a gente vai estar levando na batedeira. Então, gente, terminamos de bater, ficou média de 5 minutos, tá? Olha como que fica o creme. Olha que bonito. Aí agora é o momento da gente dar sabor o nosso sorvete, porque aqui nós temos uma base, né? Então, aqui, eu vou estar adicionando as raspinhas, ó. Se você quisesse coco ralado, poderia colocar, ó, abacaxi cozido, uma geleia de frutas vermelhas, geleia de morango, se quiser fazer de maracujá, pode estar utilizando o suco, né? Do maracujá, de limão. Então, assim, essa receita base desse sorvete, ela te permite fazer de vários sabores. Olha como que ficou bonito. Então, aqui, eu misturei as raspinhas, né? E aí, vou estar colocando uma vasilha, qualquer vasilha, tá? Ó, olha que cremoso, gente, que fica. aqui, depois de pronta, a gente pode jogar uma calda de chocolate ou uma calda à sua escolha. E aí, o ideal aqui é estar deixando de um dia para o outro dentro do congelador, tá? Aqui, ó. Então, tá aqui. Então, pessoal, após 24 horas aí, né, do congelador, agora eu vou retirar e vou estar mostrando para você o resultado. Ó, tá aqui o nosso sorvete. Olha, como que ele fica cremoso. Ó, textura. Aí, aqui, a gente pode estar colocando em um recipiente, né? E eu fiz uma caldinha de chocolate, olha. que é a gosto também. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e faça em casa para surpreender aí as pessoas que você ama. E agora eu vou estar degustando. Olha só. Uma colher bem generosa, né? Maravilhoso. Minas Gerais está acabando, mas vocês sabem, a gente segue em contato a semana inteirinha pelo www.emater.mg.gov.br. Você ainda pode mandar a sua sugestão de matéria, de dica técnica, como fez o Sr. Roberto hoje, receita pelo WhatsApp 31984536231 ou ainda para o e-mail minasurau.emater.mg.gov.br ou se você deixar um comentário lá no nosso canal do YouTube. Você pode rever o programa a hora que você quiser por lá. Se gostar do conteúdo, curte, compartilha e deixa lá o seu comentário. Conta para a gente o que você está achando. Pode pedir ali também uma dica. A gente vai adorar manter essa conexão. Tchau! 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 Tchau!